Fala galera, aqui é o Fernando Moto e mais um vídeo Agora eu vou falar sobre outra técnica de fazer curva Sobre uma técnica de fazer curva chamada contra-esterço O contra-esterço o que que é? É você virar o guidom para um lado e a moto deita para o lado contrário Repetindo, você virar a moto para um lado e a moto deita para o lado contrário Bom, mas como isso é possível? Existe uma coisa chamada efeito giroscópio Mas eu não vou entrar nesse mérito da questão para o vídeo não ficar muito longo Eu vou mostrar na prática, beleza? Vamos esperar abrir um pouco esse trânsito aqui para eu conseguir acelerar e mostrar na prática como é que é Mas, como eu falei, é guidom para um lado, a moto vai para o outro lado, ela deita para o outro lado Beleza? Eu vou só fazer contra-esterço, não vou fazer pendulo, tá? O pêndulo é quando você joga o seu corpo para o mesmo lado que você vai fazer a curva para dentro Não é o que eu vou fazer Eu vou ficar retinho na moto e vou utilizar só o contra-esterço, beleza? Então vamos lá, ó Reparem na posição da minha mão Do meu braço Eu só vou guiar a moto A moto vai fazer a curva só com a posição do meu braço, hein? Atenção, vamos lá E começou o vídeo Aqui é reta, né? Aqui vai ficar ruim de eu mostrar Ah, não dá para scooter, não Não é ruim Aqui, ó Estou colocando o guidom para um lado e a moto indo para o outro Só para vocês saberem Ó, guidom para um lado e a moto vai para o outro Eu vou mostrar isso Olha o cara das cutas me passou Eu estava aqui indo mais devagar Eu vou mostrar isso mais na reta, tá? Vamos agora passar esse cara da scooter aí Que a scooter não pode passar esses 10, galera Sacanagem Eu estava falando aqui de bobeira O cara me passou O cara está agoniado Então agora as 10 devem passar, ó Pronto Taquicista fazendo merda Aqui tem outro carro também Pronto, a scooter ficou para trás Aqui, só no contra-exterço Guidom para um lado e a moto para o outro Mesma coisa agora Guidom para um lado e a moto para o outro Aqui, na verdade, eu preferi até estar fazendo a técnica do pêndulo Em vez da do contra-exterço Depois eu falo por quê Guidom para um lado e a moto para o outro E lá vem o cara da scooter Voado Top speed da scooter Mas será que ele passa a ZX10 Não vai passar Só no contra-exterço Agora é técnica, galera Agora é na potência O cara viu a ZX10 E quer ganhar E está atrás de mim Está no meu vácuo Então, espera aí Vamos Pronto Pronto, agora Agora é capaz De ele me passar Agora com a scooter É capaz de me passar Mas agora, sem brincadeira, galera A questão é o seguinte É... Daqui a pouco vai passar a scooter branca aí Mas eu passei Mas eu passei O cara bonito Eu passei O cara está voado de scooter aí É lógico que também, pô, não tem graça, né? As ZX10 contra scooter Mas olha só Eu vou fazer esse vídeo É... Completar esse vídeo No contra-exterço Na reta Que na reta Vocês vão poder ver direito O que eu estou falando Na curva É muito imperceptível É muito... É muito sutil a parada Ó... Aqui é só com o braço Eu boto o guidom para um lado A moto vai para o outro É simples Tem que testar Testa devagar Tá? Por motivo de segurança Não é para você... É... O contra-exterço É muito... É... É... Muito utilizada Para fazer curva E para sair E para desviar rápido De obstáculos Entendeu? Por exemplo Tem aqui uma... Eu preciso desviar rápido aqui, ó Ó... Ó como é que a moto faz O contra-exterço, ó Depois eu vou mostrar na... Eu vou mostrar na reta agora Vocês vão entender como é que é Na reta, na verdade É melhor... É melhor eu mostrar Na reta do que na curva Que vocês conseguem visualizar Melhor o que eu vou fazer Entendeu? É muito melhor Só preciso ter uma reta É... Sem carro Assim mais ou menos, né? Para eu poder mostrar Assim legal mesmo Entendeu? Detalhe É... Quando é que você usa O contra-exterço E quando é que você usa o pêndulo O contra-exterço É usado mais para você É... Desviar Ou você fazer uma direção É... Ou você deitar mais a moto De forma mais radical Sem programar muito Entendeu? O pêndulo é mais usado Pelo menos eu faço assim O pêndulo eu uso mais Quando as curvas são mais Programáveis Por exemplo Eu estou numa viagem É... E a curva é mais aberta Eu consigo deitar mais Eu consigo enxergar mais a curva E o contra-exterço É tipo essa curva agora Eu prefiro fazer o contra-exterço Fiz o contra-exterço Quando a curva é menor Encerra Por exemplo Serra Eu utilizo pra cacete O contra-exterço Que é só curvinha Sabe? Tipo 90 graus Assim bem... Bem fechada mesmo Sabe? Com curvas pequenas Também Então vamos lá galera Olha só Atenção tá? Pô... Cheio de carro aqui ó Ó Eu vou... Ó Atenção galera Eu vou botar o guidom Agora pra esquerda ó A moto vai pra direita Vou botar o guidom Para a direita A moto vai pra esquerda Eu estou parado na moto tá? O posicionamento do meu corpo Tá reto ó Isso é o contra-exterço Ó Ó Viu? A moto vai A moto deita Na hora cara Você bota o guidom É... Inclusive eu recomendo Essa técnica Você fazer primeiro na reta Não na curva Pega uma reta com a sua moto Aí você vai Com calma Não é virar de uma vez Fazer Botar o guidom ó Virar o guidom pra esquerda A moto foi pra direita agora Viu? Agora Vou virar o guidom pra um lado Ó Vou fazer aqui ó Ó Vou fazer a técnica do contra-exterço ó Só no guidom ó Ó como é que é Ó Tá vendo? Tô só com o guidom Meu corpo tá parado ó Viu? É isso É guidom pra um lado A moto é pro outro Simples Fácil Quem não acredita Que isso acontece Como é que eu posso O guidom pra um lado A moto pro outro Acontece Acima de uma determinada velocidade Acima de mais ou menos Uns 50 km por hora Tem gente que fala que é 44 Outro fala que é 60 Mas tá A partir de uns 50 km por hora Isso acontece Tá É guidom pra um lado A moto pro outro Simples Rápida Eficiente Serve também Pra você desviar Rapidamente De pequenos obstáculos Ou de grandes obstáculos Mas enfim Desviar de alguma coisa De forma mais rápida O pêndulo Você precisa de mais Tempo Pra você fazer Pra você fazer a curva Ou o desvio O contra-exterço Você consegue fazer mais rápido Você consegue Tipo fazer assim Vuvuvuvu Vuvuvu Você vai e volta rapidão Entendeu Na técnica do contra-exterço Na técnica do pêndulo A moto vai mais devagar O comportamento é mais devagar Beleza Um abraço pra todo mundo Mais um vídeo Ferrando Moto Dúvidas Podem deixar que vou responder A todos vocês Um abraço Fui